No campo tem curriola, município e araçal. Essa frutinha meio arredondada, de cor verde e amarelada, é conhecida por gabiroba em Goiás e Minas Gerais, guavira no Mato Grosso, guavirova no Pará. Seu nome vem do tupi, o abi quer dizer ao comer, irobe significa amargo. Logo, a gabiroba na língua tupi seria fruto amargo. Mas não é tanto assim, porque quando bem madura, é de sabor adocicado. Essa frutinha, parente do araçal, da família Mirtácea, é muito saborosa. A floração das toceiras costuma ocorrer entre agosto e setembro. E dessas flores alvas e perfumadas, vão surgindo os frutos que amadurecem no mês de novembro. A temporada de gabiroba atrai muitos apreciadores que a consomem in natura. Mas essa fruta em comum do nosso cerrado é aproveitada também em sorvetes, bolos, geleias, doces e licores. Com o avanço das pastagens e das lavouras no cerrado, os gabirobais estão sendo drasticamente reduzidos. Com isso, as próximas gerações terão dificuldades para encontrar esse saboroso fruto que a natureza tão generosamente nos oferece. Luiz, eu fico aqui vigiando a hora, olhando para o sol, né, aqui no Memorial do Cerrado, para saber a hora que entra a receita, né. Porque tem que dar tempo das pessoas que quiserem ainda fazer hoje aprenderem, né. Vamos lá para a cozinha? Sim, bora. Vamos então. A busca constante pelos bons sabores levam nossos chefes a demoradas, mas proveitosas experiências. Como a pururuca de leite, servida com carne suína, que o chefe Gilmar Borges passou o tempo testando várias combinações e chegou a um ponto satisfatório. Um sabor diferenciado. Bom dia, Gilmar. Bom dia. Pururuca de leite. Como é que essa... é uma releitura, né. Você fez estudos, buscou, testou e chegou a esse resultado que a gente tem aqui agora. Mas conta para a gente um pouquinho dessa história, porque eu tive uma agradável surpresa. Me deparei com uma coisa que minha mãe fazia antigamente, de maneira diferente, claro. Né, porque você melhorou, não sei, testou, fez de outras formas. Mas eu tive uma linda lembrança dessa... que parece uma pele, mas é uma pururuca, né. Isso, é uma pururuca feita à base de leite em polvilho, que é uma receita bem antiga, tem mais de 100 anos. E é uma receita muito feita nas fazendas. E aí a gente pegou essa receita, deu um toquezinho nela e melhorou ela e ficou esse resultado maravilhoso. Bom, a gente falou bastante e o nosso tempo é curto e tem muita coisa para mostrar. Ele preparou aqui uma mesa muito linda, né. Uma mesa ampla muito linda. Mas a gente vai mostrar agora... vai começar pela pururuca de leite, né, Gilmar? Que são dois ou três ingredientes, não é difícil de fazer, mas tem um passo a passo que a gente tem que seguir direitinho para chegar a esse resultado, né. Exatamente. Mas vamos passar os ingredientes da pururuca. Depois a gente fala dos acompanhamentos. O que você vai utilizar para fazer essa pururuca? A gente vai utilizar meio quilo de polvilho doce, 400 ml de leite, 2 ovos, sal a gosto, 400 gramas de copa lombo suína, 100 gramas de cebola picada, alho a gosto, azeite de pequi, açafrão da terra, pimenta dedo de moça e pimenta de cheiro. Salsinha picadinha, cebolinha de cheiro. Gilmar, e como é que se prepara essa pele de leite? Estou super curiosa para saber. A gente vai pegar o leite. Um leite em temperatura ambiente? Temperatura ambiente. Ele precisa ser fervido ou não? Não. Vamos colocar os ovos. Vamos colocar o polvilho. Vamos colocar aqui um sal a gosto. E vamos bater. Só bater então agora. Isso. Aqui a gente vai conseguir verificar que ela fica uma massa líquida, porém ela não é tão líquida. Sim, ela vai cortando ali, né? Você olha aqui, você passa o dedo e ela permanece. Entendi. Então agora a gente vai fazer a nossa panqueca. Vamos colocar aqui na frigideira. Tem que escolher um tamanho de frigideira para sair o tamanho da pele? Olha, Sheila, você pode fazer com uma frigideirinha pequena, a pele vai sair pequenininha. Se você fizer com uma frigideira maior, aí você parte depois ela em quatro. Então, você ainda vai levar ao sol. É, porque se você gostar de uma puruluca bem grande, aí você pode fazer do seu tamanho, se você quiser. E aí, Sheila, essa panqueca feita aqui, ó, a gente vai levar ela ao sol. Olha, gente, observe bem ali como é que ela fica. Ela começa a mudar de cor, né? Vai ficando mais amarelinha. Isso. Mas ela não chega a ficar muito no ponto, não, né, Gilmar? De comer, não. Você tem que deixar ela quase. Mais branquinha, porque na realidade você está dando somente uma primeira coxão nela. Depois você vai fritar. Bom, mas nós vamos mostrar aqui como é que ela fica depois que vai ao sol, porque nós vamos poder esperar, né? Um processo mais demorado. Quanto tempo, mais ou menos, que ela tem que ficar no sol, Gilmar? Olha, a gente deixa, com esse calor que está aí em Goiânia, né? A gente deixa aí em torno de 24 horas. 24 horas. E ela vai ficar daquela forma ali, olha. Vamos mostrar aqui para o pessoal. E aí a gente vai ter essa pururuca aqui, olha. Que interessante. Ai, ai, ai. Segura aí. Eu estou com medo de cair. E ela fica sequinha mesmo. Bem sequinha. Crocante. Isso. Muito interessante. Então agora, nesse ponto, já vai para fritar. Isso. Aí quando ela atingir esse estágio aqui, bem sequinha, a gente vai fritar. Olha, gente, é bom observar que o óleo não pode estar frio, né, Gilmar? Não, o óleo tem que estar médio, né? Porque para ela pururucar, ele tem que estar na temperatura indicada, que essa temperatura é médio, nem muito quente. Já está pururucado. Olha, está vendo que beleza? Gente, que maravilha, Gilmar. Já está pururucado. Olha, que interessante. Fica parecendo uma pele mesmo. Isso. Aqui, olha, a nossa pururuca. Pururuca de leite. Prontinha para recheado. Aí se você gostar mais torradinha, você deixa mais torradinha. Vamos fazer então, Gil, o nosso ragu de carne suína. A gente vai entrar aqui com o nosso azeite de pequi. Ele foi aromatizado com o pequi, mas você já acha pronto, né? Isso, você encontra ele pronto. Agora, se você não gostar, você pode fazer com o azeite tradicional. Só o azeite tradicional. Aí vamos entrar aqui com o nosso alho. Vamos colocar a cebola. E aí eu gosto de entrar com a carne. Essa carne é uma copa lombo, que foi fatiada. Ela foi marinada na cachaça. Ah, tá. Então você tem que deixar ela reservada com uma cachaça. Você colocou que quantidade mais ou menos, chefe? Eu coloquei para essa quantidade aqui um caldo de cachaça. Um caldo de cachaça. Vamos entrar aqui para temperar essa carne com a nossa pimentinha do reino. Entramos com o açafrão da terra. Agora aqui a gente vai entrar com o sal. A gente vai corrigir o sal. Aí a gente entra aqui com as nossas pimentinhas. E agora a gente vai entrar com os nossos temperos verdes. Que é outra coisa que não pode faltar no nosso culinário. Cheiro verde. É muito bom. Cebolinha de cheiro, salsinha. E aqui está o nosso... Está pronto? O nosso raguzinho. Agora é só encerrar montando então, né? Isso. Nosso prato. Vamos montar. Bom, não tem jeito. Tem que ser com a mão. Para segurar, né? E para chegar aqui perto de uma hora... Eu estou morrendo de vergonha, mas eu acho que não tem outra forma. A não ser ir de boca mesmo, gente. Vou colocar uma pimentinha aqui. Tem que sentir todos os sabores, né? Isso. Você tem que degustar para ver a harmonização dos produtos. Maravilhoso, Gilmar. Olha, se você perdeu o passo a passo, não deixe de entrar no nosso site. Frutusdaterra.com.br Você vai rever essa receita e todas as outras. O passo a passo está lá no nosso canal do YouTube. Não deixe de fazer porque você vai adorar. Tenho certeza. Luiz, mas é interessante. O preconceito racial, como persegue as pessoas, né? Ao longo dos anos. E a gente, quando criança, tem essa influência, né? É impressionante. Minha família, uma família que não tinha esse tipo de preconceito, né? Especialmente o preconceito racial. Mas você, menino, você escutava, por exemplo, tinha uma espécie de uma parlenda, né? Que dizia assim, a gente morava na beira da estrada de ferro, né? Ali as margens da estrada de ferro e o trem, era Maria Fumaça, ainda passava, né? E a gente fazia aquele, o barulho do trem, né? Que é o que é o anapatopeia, né? Café com pão, manteiga? Não, café com pão, manteiga. Aí fizeram uma versão muito preconceituosa, né? É, pega o negro pra capar, põe pimenta pra sarar. Quer dizer, e aquilo fica na cabeça das pessoas, né? Eu sempre sofri com isso, né? Ficava preocupado, né? Outra que é o seguinte, é, Nego preto, no subaco, fedorento, bate a bunda no cimento pra ganhar mil e quinhentos, né? Isso irou a parlenda. E você sabe que com o tempo, eu preocupado com isso, e aquilo me incomodava muito e explodiu. Mas, felizmente, não explodiu em nenhuma, em nenhum tipo de revolta agressiva, sabe? Explodiu em um poema que eu fiz, que chama Negro Preto. Vamos acompanhar? Maravilha, vamos lá. Pra você, eu tenho nome e sobrenome. Negro Preto. Porque falando assim, você pensa que mais que me chamando, está me xingando. Eu sou o negro preto que você discrimina, recrimina, incrimina, porque ignora a história. E sendo eu o negro preto, me aprisiona no gueto da refinada borra da escolha. Às vezes, faz chacota ao ver meus olhos vermelhos. Ora, são vasos aflorados de sangue, do choro no quilombo. E essa casca grossa dos meus joelhos foi de me ferir nas pedras a cada tombo. Os vergões na cacunda são marcas das tibatas cortantes no lombo. Sou o negro preto arrancado do peito da mãe África para ser o escravo dos seus ancestrais. Sou o negro preto sobrevivente dos porões contaminados de vírus letais. Já fui comprado e fui vendido como vil mercadoria pela insignificante bicharia de espúrios centavos. Fui o objeto mais abjeto no mercado de escravos. A mim, tudo foi negado pelos antigos senhores cujos herdeiros ainda não se libertaram desses ares arrogantemente superiores. Continuam negando ao negro a proximidade com suas famílias, a união com suas filhas, a oportunidade para o estudo, a igualdade para o emprego. Quase nada ao negro. Antigos antropólogos, paleontólogos, sociólogos e outros logos impuseram a conveniente teoria da existência das três raças, branca, amarela e negra. Isso não é um conceito biológico, mas absolutamente social, lógico. A ciência, em sua profundidade, mostra que o genoma de cada pessoa, nascida em Maputo, Paris ou Lisboa, tem por volta de 30 mil genes. E o que me diferencia de você são apenas alguns pouquíssimos genes. É a ciência e não as estatísticas que identifica as características de cada ser humano no planeta, seja de cor amarela, branca ou preta. As diferenças físicas que possuímos vêm de eras distantes. Fomos modelados para nos adaptar ao ambiente onde nascemos e aos recursos que nele tivemos. Nossos traços diferenciais não nos fazem desiguais em inteligências, talentos, capacidades, desejos, instintos, vontades, porque a teoria das três raças é uma antiga trapaça para justificar a segregação. Eu continuo sendo negro preto, desde a escravização grega ou romana ou da antietnia americana, porque somos todos de uma raça só. Somos todos da raça humana. Então, seu moço, tire o joelho do meu pescoço. Sou o negro preto que também precisa desse ar. Eu não consigo respirar. De marmelada Depois que passa a pingela